Aprendendo a Jogar Aprendendo a Jogar Aprendendo a Jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo Aprendendo a Jogar A tua morte em pedra dura Mais vale que nós voando Se eu nascesse assim pra tua Eu estaria trabalhando Aprendendo a Jogar Aprendendo a Jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo Aprendendo a Jogar Tique, 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 t Matenta na cama Quero ver o ferreiro Na hora do novo Vem aprendendo a jogar Vem aprendendo a jogar De sempre ganhando De sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Tiga, 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 tiga Tiga, 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 tiga Tiga, 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 tiga Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar E de amigo cachorro Quer sarnar pra se gozar Boca fechada Não entra besou Para o que muito pula Quer dançar Vem aprendendo a jogar Vem aprendendo a jogar Nem sempre ganhando Nem sempre perdendo mais Aprendendo a jogar Vem aprendendo a jogar Vem aprendendo a jogar Vem aprendendo a jogar Tem que ser me enganando, tem que ser te perdido Aprendendo a julgar Márcio Cordeiro! Guilherme Arante, lindo! Muito lindo!